Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Aniceto, falando da loja de equipamentos para solda da Martins Pedros, localizado na rua Pinatilinga 494, próximo ao metrô Brás. Você já sabe, hoje temos uma novidade, hoje temos um equipamento fantástico para ser apresentado. Equipamento Touch 3 em 1, Torque Extrame. Equipamento multifuncional, multifuncional, ou seja, multiprocesso, processo soldado MMA, eletrodo revestido, processo TIG, DC, corrente contínua, HF, ou seja, abertura de arco sem a necessidade de contato com a peça a ser soldada. Você não precisa tocar o tungstênio. Apertou, acionou o gatilho, estabelece-se o arco. Outro processo, outra funcionalidade que nós vamos aprofundar hoje, plasma HF, sistema corte plasma com utilização de ar comprimido. Equipamento Touch Extrame 3 em 1, da Super Torque, em parceria com o Arc Fusion. Equipamentos para corte plasma de alta performance, juntas desenvolveram a nossa parceria e lançam equipamento fantástico, maravilhoso. Um dos leitos diferenciais dessa linha de equipamento da Super Torque Extrame Arc Fusion é que se encontra nas tochas, nos periféricos, ou seja, o projeto é todo cercado de detalhes, equipamento, fonte de alta performance, porém, as tochas também um ponto alto. Temos aqui uma tocha bastante utilizada comumente na maioria das máquinas que a gente vê por aí. É uma tocha simples, rudimentar, com uma estrutura até de uma certa fragilidade, mas pode ser utilizada para corte de chapas finas, situações onde regime de trabalho não é tão intenso e sem exigir muito nem da fonte e também da tocha. No caso da linha, nesse processo de sistema de corte, Torque Extrame by Arc Fusion, utilizamos tochas de alta performance, ou seja, são tochas mais robustas, vocês podem observar. Olha o detalhe, olha esse bocal. Se nós compararmos uma tocha com outra, a gente vê como é grande a diferença, toda uma estrutura. A tocha é muito importante pelo seguinte, o plasma não é formado aqui, na fonte. O plasma, o sistema, ele é formado na tocha, onde eu tenho a construção do arco elétrico, ok? Com a mistura com o ar comprimido em alta velocidade, gerando altíssimas temperaturas, que propicia o corte de todos os metais, seja açúcar, carbono, açino oxidável, alumínio, cobre, bronze. A tocha também tem dispositivo de segurança, proteção para o gatilho, pinos retráteis, que impede que o arco se estabeleça com a ausência do bocal, ok? Então, vamos lá para a nossa fonte, para que nós possamos entender um pouco mais os seus controles operacionais e todos os processos. Uma vez o equipamento estando ligado, eu posso modular para o processo TIG. Em TIG, eu tenho a possibilidade de comando dois tempos, quatro tempos, tenho rampa de descida e pós vazão do gás. Posso modular também para eletrodo revestido. No nosso caso agora, conforme havíamos comentado, vamos explorar um pouco mais o sistema de corte plasma. Nossa máquina está ligada. O arco comprimido já está conectado. Sugiro a todos vocês que utilizem os EPIs, protegendo a sua integridade física, que é o nosso maior patrimônio. Utilize também luvas, proteja as suas mãos, proteja a sua integridade, proteja a sua vida. Outro detalhe importante é a utilização de proteção para os olhos, com máscaras de solda automática. Sugiro a vocês, Torque Xtreme, lançamento da Super Torque, a máscara provavelmente com um dos maiores campos de visão, com trolitos e controles operacionais. Ok? A máscara pode ser encontrada também na nossa loja da Martins Preds e no nosso site www.martinspeds.com.br para saber mais dos nossos tutoriais no YouTube e no nosso canal. Vamos à demonstração. Abertura de arco por alta sequência à distância. Abertura de arco por alta sequência à distância. Abertura de arco por alta sequência à distância. Como vocês podem observar, apesar do nosso teste apenas vamos eliminar para evidenciar todo o potencial do equipamento, pode observar a qualidade do corte, cortando tubo mecânico na espessura de alma de 3 oitavos, aproximadamente, chegando aí bem perto de 10 milímetros. Toda a linha de equipamento, super torque, toda a linha de EPIs, máscara de solda automática, você poderá encontrar aqui em nossa loja, na rua Piratininga, 494, próximo ao Metro Brás. Acesse também www.martinsperes.com.br. Equipamento fantástico, alta performance, multifuncional, torque extending by ArtFusion. Obrigado, valeu!